Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e LVM Editora apresentam Esquerda e Direita, de Murray N. Rothbard. Esquerda e Direita. Nota a 4ª edição brasileira. Por Alex Catarino. Narrado pelo próprio autor. O ensaio Esquerda e Direita, Perspectivas para a Liberdade, foi publicado originalmente em inglês no ano de 1965, na 1ª edição de Esquerda e Direita, uma revista de pensamento libertário. Periódico criado por Murray Rothbard, que desde a criação até a última edição da revista, em 1968, atuou como editor responsável e principal colaborador da publicação. Acrescido de uma apresentação de Arthur Erkes Jr., o texto foi lançado pela primeira vez na forma de livreto independente, em 1979, pelo Keito Institute. A mais recente edição norte-americana da obra foi publicada em 2010 pelo Mises Institute. Tendo como base a edição em inglês de 1979, o texto foi traduzido para o português por Maria Luisa X. de A. Borges, sendo publicado em 1986 pelo Instituto Liberal, IELI, e reeditado em 1988 pela mesma instituição. Uma terceira edição da mesma tradução foi lançada em 2010 pelo Instituto Ludwig von Mises Brasil, IMB. Esta quarta edição, lançada pela LVM Editora, mantém a tradução original de Maria Luisa X. de A. Borges, que foi revisada por Lígia Alves e por Márcio Scansani. Foi acrescentado neste volume um prefácio de autoria do historiador e professor doutor Rodrigo Farias de Souza. Ao longo do texto, foram incluídas algumas notas do editor. Agradecemos em nome de toda a equipe da LVM Editora o apoio inestimável que obtivemos ao longo da elaboração da presente edição de inúmeras pessoas, dentre as quais destacamos os nomes de Leolin Rockwell, Jeff DeEast, Joseph Salerno e Jude Thompson, do Mises Institute. Alex Catarino, editor responsável da LVM Editora. Prefácio à quarta edição brasileira A liberdade tem lado? Rodrigo Farias de Souza Havia muito tempo não se falava tanto em esquerda e direita no Brasil como nos últimos anos. Depois de um breve flerte com o crescimento econômico na década passada e da promessa de que a crise de 2008 não seria mais que uma marolinha, o país voltou a se ver enroscado em recessão, redução de investimentos, degradação de serviços públicos, grandes manifestações populares, contestação de eleições, denúncias de esquemas de corrupção, um impeachment e uma curiosa retomada de rixas ideológicas que pareciam relíquias da Guerra Fria. Denúncias de comunismo à direita e previsões sombrias de golpe militar à esquerda voltaram a fazer parte das acirradas discussões políticas, que agora não mais se limitam à imprensa, comitês partidários ou universidades, mas tomaram de assalto as redes sociais, as conversas de vizinhos e até os grupos da família dos aplicativos de mensagens. O brasileiro, de quem muitos diziam ser pouco politizado, parece ter descoberto a política com ardor, ainda que com um vocabulário um tanto envelhecido. Nos embates entre partidos e facções, os termos esquerda e direita parecem ter perdido o sentido político tradicional e se transformado em meros sinônimos de bem e mal, conforme a preferência de cada um. Apesar do fenômeno ter chamado a atenção de inúmeros analistas e comentadores, polarização virou uma palavra quase banal. Ele não é novo nem exclusividade de nosso país. Seja nos Estados Unidos, na Europa ou nos confins da Ásia, sem falar dos nossos vizinhos latino-americanos, trata-se de uma tendência ampla, que também não é inédita. As semelhanças com os anos 1960 saltam à vista. Estes também foram marcados por radicalizações ideológicas à esquerda e à direita, questionamentos à ordem política e aos costumes vigentes, bem como pela busca de formas alternativas de organização social. Sob a égide da Guerra Fria, quando defensores da igualdade e guardiões da liberdade não hesitavam em sacrificar uma e outra no altar da geopolítica, poucos eram aqueles capazes de pensar fora do maniqueísmo geral. Um deles foi o economista Murray Newton Hotbar, de 1926 a 1995, uma figura que fugia aos padrões dos guerreiros frios de seu tempo. Em uma passagem de seu livro de memórias, The Betrayal of the American Right, A Traição da Direita Norte-Americana, Hothbard descreve sua relação com a National Review, a principal revista conservadora nos Estados Unidos nas décadas de 1950 e 1960. A imagem que National Review tinha de mim era do purista libertário amável, porém utópico, que devia ser mantido confinado estritamente à proposição da economia de laissez-faire. Mas para falar de temas políticos, para isso, Hothbard não servia. Cabia aos ideólogos beligerantes da publicação, anticomunistas militantes como também libertário Frank S. Mayer, 1909 a 1972, o ex-comunista convertido à direita James Burhan, 1905 a 1987, e o editor e fundador da revista William F. Buckley Jr., 1925 a 2008, apologista declarado do macartismo, a corajosa e realista tarefa de me defender das depredações do comunismo mundial e me darem o luxo de conceber utopias a respeito de corpos de bombeiros privados. Numa palavra, Hothbard se sentia no papel de um castrado. E não era para menos. Enquanto Hothbard, um admirador da velha direita, Old White, isolacionista de antes da Segunda Guerra Mundial, formada por homens como Gerd Garrett, 1878 a 1954, e Frank Shodorov, 1887 a 1966, mantinha-se fiel ao princípio libertário da não-agressão e questionava o militarismo crescente da Guerra Fria, seus colegas conservadores não apenas aceitavam a polarização ideológica das superpotências, como defendiam uma atitude agressiva na luta contra o inimigo vermelho. Basta lembrar, por exemplo, que por anos a National Review defendeu a estratégia do holdback, a conquista de territórios aos comunistas na Europa e outras partes do mundo. Na prática, a guerra como já havia sido tentado, em vão, na Coreia. Hothbard, por outro lado, convenceu-se de que a busca da paz era crucial, e de que a única posição viável na política externa americana era a ala esquerda do Partido Democrata, representada pelo candidato à presidência Adlai Stevenson, 1900 a 1965. Isso significava que, enquanto praticamente toda a direita americana sonhava com o triunfo sem concessões do mundo capitalista sobre o comunismo, tendo os Estados Unidos à frente, Hothbard elegeu a paz como prioridade. Em suas palavras, isso o fez, na década de 1960, pular o muro para um democratismo emocional de esquerda. Curiosamente, essa conversão não significou nenhuma mudança fundamental de princípios. A defesa apaixonada da liberdade individual e do livre mercado e da paz sob a qual esses elementos pudessem florescer continuaram as mesmas. Foram as circunstâncias políticas que mudaram. E já que a direita conservadora não se mostrava receptiva às suas ideias, Hothbard, vendo-se como homem de esquerda, foi buscar novos aliados. Mas o que era a esquerda americana nesse começo dos anos 1960? Os comunistas decadentes? Os socialistas inexpressivos? Os liberals, apoiadores do Estado interventor aos moldes do New Deal? A resposta encontrada por Hothbard foi um movimento recém-nascido, a nova esquerda. O termo popularizado nos Estados Unidos pelo sociólogo Charles White Mills 1916 a 1962 denotava uma série de grupos e movimentos reformistas, uns informados pelo marxismo, outros pelo liberalismo moderno ou por tradições radicais americanas. Em comum, há forte ligação com o movimento estudantil e um conjunto de temas e abordagens mais amplos do que a esquerda tradicional, como a alienação e o declínio do espírito de comunidade na sociedade de consumo, a questão racial e a impessoalidade de instituições excessivamente burocratizadas. Na academia, ela se caracterizava por uma disposição crítica à atuação dos Estados Unidos, o que engendrou uma historiografia revisionista que contestava a visão então dominante do país como uma força quase que exclusivamente positiva no mundo. Assim, historiadores como William Epelman Williams, 1921 a 1990, autor de The Tragedy of American Diplomacy, A Tragédia da Diplomacia Norte-Americana, procuraram demonstrar como os Estados Unidos podiam ser tão imperialistas e opressores no trato com as nações mais fracas quanto seu rival soviético. Quando a Guerra do Vietnã começou de fato, em 1965, foi esse tipo de crítica que influenciou as principais lideranças do movimento antiguerra, praticamente iniciado pela maior organização da nova esquerda estudantil, a Students for a Democratic Society, SDS. Desse contato com a nova esquerda, Rothbard tentou construir uma aliança eclética e abrangente não apenas contra a guerra em si, mas também contra o Estado que a fomentava e dela se nutria à custa dos direitos dos cidadãos. Nesse espírito, fundou no mesmo ano de 1965 a revista Left and Right, da qual o presente texto, Esquerda e Direita Perspectivas para a Liberdade, foi o primeiro editorial. Mais de 50 anos depois, ele ainda é relevante. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.